Essas empresas estratégicas se transformam em chupa-cabras, elas impedem o crescimento da própria iniciativa privada. Porque elas, num momento de crise, ou mesmo sem momento de crise, praticam o juro mais alto da história. O mais alto que eles puderem naquele momento. E quebram todo mundo. O que é que está puxando a inflação no Brasil? Um pouco da inflação internacional. Não vamos fugir dessa verdade. Mas o que mais está acontecendo é o juro de 13,75%, 13,82%, 8% real, o preço do combustível, o preço da eletricidade. E o fim da capacidade de consumo dos trabalhadores. Agora o Lula diz, quero aumentar o consumo. Tudo bem. Mas daí vem o pessoal da fazenda e aumenta o preço do combustível. E faz elogios ao Banco Central Independente. E o tal do presidente do Banco Central Independente vai para a Índia junto com o Haddad. Fazer o que na Índia? Quem fiscaliza o Banco Central é o Congresso Nacional. É o Senado. Não há independência. Há uma relativa autonomia. Como é que funciona o Banco Central americano, o Breno? Eu acho que você já explicou isso aí algumas vezes. Ele tem uma tarefa definida por lei. Ele tem que defender o crescimento econômico. Ele tem que defender a geração de empregos. Ele tem que tomar uma série de medidas. E no Brasil, ele tem que calcular o preço do juro em cima da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Internacional. Quem é o Conselho Monetário Internacional, Breno? Conselho Monetário Nacional, né? O CEMI. O CEMI. O CEMI. Quem é? A Simone Tebito e o Haddad e o presidente do Banco Central. Por que nós não tomamos posição alguma? O que adianta o Lula falar uma coisa num determinado momento e numa determinada direção e o seu ministério não fazer porra nenhuma nesse sentido?